Inclusive, nesse dia eu queria terminar com ele. Lorena Maria participou do Pod Delas nesta quinta-feira e fez várias revelações sobre seu relacionamento com MC Daniel, tanto antes quanto depois de descobrirem a gravidez. Ela contou qual foi sua reação inicial e confessou que o namoro com o cantor quase chegou ao fim na época. A empresária revelou que a gestação não fazia parte de seus planos no momento e que ainda enfrenta dificuldades para se adaptar devido ao estresse e às constantes náuseas. Inclusive, nesse dia eu queria terminar com ele. Ai, meu Deus! Eu não estava entendendo porque depois eu entendi, né? Eu não estava entendendo porque eu falei Ah, eu acho que eu não quero mais esse garoto, não. Peraí, eu vou resolver isso. Aí comecei a falar, ah, não quero mais, não sei o quê. Ele, como assim? Calma aí. Vamos conversar pessoalmente porque eu termino, se eu tiver que terminar, pelo WhatsApp mesmo. Eu tenho que contar pessoalmente para não sei o quê. Não, não, não. Não quero mais, se eu não quiser mais ver a cara da pessoa, eu não quero mais. Acabou pelo WhatsApp ali. Eu falei, não, não quero mais, não. Ele, não, que isso. Vamos conversar pessoalmente, o que aconteceu, não estou entendendo nada. Aí eu fui e fiz o teste. Aí eu fui e mandei para ele, assim, super desesperada. Ia ser legal se eu não tivesse tão louca e feito uma surpresa, uma coisa bonitinha, mas não tive cabeça para fazer uma surpresa, não. Aí mandei pelo WhatsApp mesmo, aí ele ficou doido lá. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Transcrição e Legendas Pedro Negri